Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e esse é o unboxing pra vocês. Esse aqui é diferentão, ó. Isso aqui é um negócio que eu tava vendo pra receber e eu nunca tinha recebido assim, com o desenho da tela na embalagem do produto. Eu achei muito legal. E eu não lembro de que loja que é, mas eu deixo aí pra vocês na descrição do vídeo e na legenda, provavelmente. E aí vou mostrar pra vocês a tela. Vamos ver se é boa. Olha, é boa. Olha, é boa mesmo. Ó, vem aquele kit que eu gosto bastante, que é a bandeja que eu uso, com as pontas múltiplas que eu uso, com a pinça que eu uso. Olha, que beleza esse kit aqui. Gosto dele. E as pedras são quadradinhas. Tá com cara de roacan. Agora, qual roacan que é, eu não sei. É um tigre legal, com bastante violeta, com bastante rosa em volta aqui do tigrão. E ele tem 30 por 30, com 30 cores. 30 por 30, 30 cores. Vem embaladinho legal, espuminha legal. Só que o mais legal, o mais legal é o que eu vou mostrar pra vocês agora, Ora, que eu tava esperando isso aqui. Tava esperando muito isso aqui. Até fui lá tormentar o porteiro mais cedo, quando o correio avisou que tinha saído pra entrega. Eu também sou dessas, né? Não são só vocês que ficam ansiosos. Quando tem coisa que saiu pra entrega. Então, isso aqui saiu pra entrega, eu já fiquei no nervo. Olha, que belezinha. Ah, que graça. Eu achei que ela era maior, gente. Ela é pitiquica. Mas é bonitinha, que só vendo. Uai, que graça. São sacolas. Ó, essa aqui é encomenda. E ela é de diamantes especiais. Vamos abrir uma minha? Essa aqui é encomenda também. E eu acho que eu vou ficar com essa aqui pra mim. Peguei duas aqui pra eu decidir qual que eu queria pra mim, ó. Esse aqui é o pavão. Essa aqui é a dona borboleta. E eles são bem cheios de pedras, ó. Aqui são corações, né? Três corações aqui que vão pedras. E essa aqui é uma mandala espetacular que vai pedra nela inteira. Deixa eu abrir a borboleta pra gente ver direitinho aqui essa borboleta. Aqui. Gente, eu achei muito espetacular isso aqui quando eu vi. Falei, eu quero uma pra mim. E aí trouxe uma a mais pra colocar na lojinha. Ó. Ela é uma loninha assim, ó. Bom que não é branca, não suja tanto. Vamos ver. Assim, ó. Ó, que belezinha. A borcinha. Pra carregar coisas miúdas. Ela não tem zíper. E ela tem um cordão bacana aqui. Aí eu gostei. Bem rústica, bem bonitinha. E o que que vem nela? Como essa aqui é que tá aberta, é dessa que nós vamos falar. Aqui vem os códigos. Que isso aqui é o que tá na tela. E aqui vem dizendo de qual pacotinho é esse código. Minha, gente, olha que coisa linda. Eu acho tão bonito, ó. O preto AB, amarelo AB, branco AB, folha azul, folha rosa, folha azul maior. Transparente aqui. E esse... Essa meia pérola azul AB também. Que coisa bonita. Nossa, já sei. Vou ficar com essa pra mim, que eu fiquei apaixonada. Ó, o branco vai aqui. Amarelo, com certeza, vai aqui. Preto deve ir aqui assim. Mas pense no trem bonito. Esse aqui com certeza vai aqui. Esse aqui devia ir aqui assim. Muito, muito, muito bonita. Essa... Ai, tem mais aqui. Ah, é, são 13 cores disfarça aqui. Uai, peraí, se perdi. Ah, isso mesmo, ó. 6, 7, 8, aqui até o 13. E tem todos esses cristal aqui também, ó. Cristal rosa. Cristal pink, cristal rosê. Um cristal vermelho clarinho. Cristal azul e verde água. Super bonito esse negócio. Esse aqui é a minha borboleta. Borboleta. A minha borboleta veio com esse kit mais básico do mundo aqui. Que só tem aquilo que a gente realmente não consegue fazer a tela sem. Que é a caneta cera e uma mini bandeja. Que na minha opinião serve pra nada. Mas é o que veio, né? Vamos dar uma espiadinha nas cores do pavão. Vamos deixar esse trânsito de lado. E dar uma espiadinha nas cores do pavão. Fica aí, tiga. Pavão, pra abrir ele. Cadê? Aqui. Esse aqui, então, é da borboleta. Ai, que belezinha. Sacolinha. Titica. Ai, que graça. E o pavão. Ó, mesmo esquema. Os códigos. Eles têm 15 cores. O meu tem 13. O kit igualzinho. Só vem no saquinho diferente. E aquelas pretas Aurora Borealis, que vai na minha. E os... Deixa eu ver. Os diamante cristal que vão no outro. Ah, eu não vou abrir, porque eu sou meio desastrada. E olha, tem meia pérola vermelha também, que vai aqui, provavelmente. E a carinha do pavão. Que coisa linda, gente. 15 cores aqui. O pavãozinho. Muito bacana o pavão. E aqui, o coração. Nossa, o coração tá pesado. Deve ter bastante pedra aqui dentro também. O coração e a mangala. Então, gente. Tá aqui. Essas foram as que vieram na primeira leva. Essa aqui vai pra lojinha. Essa e essa. Já tem donas. Que elas encomendaram. Essa aqui é minha. É pra mim. Se eu gostei, eu quero pra mim. E eu quero ver se você tem mais modelo. Tem mais modelo. Só que esses eu só trago sob encomenda. Gostou? Encomenda pra você também. Só essa aqui que vai estar lá. Já disponível na lojinha. O tigre também vai pra lojinha. Então, se você gostou, corre lá. Porque só tem um. Deixa o seu joinha. Compartilha com as comadre. Segue aí o canal, se você não segue ainda. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.